Tudo bem? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no Campus Party. E agradecer a vocês, os guerreiros aqui, que estão participando das atividades desde o início da semana e alguns aí deitados, curtindo um pouquinho da palestra, aproveitando para descansar também. Bom, eu vou falar hoje, então, do assunto bem interessante e que eu espero que seja interessante para vocês também, que é sobre a integração de BPM em aplicações Java EE. O que é BPM, pessoal? BPM é Business Process Management, ou então, Gerenciamento de Processos Corporativos. Então, eu vou explicar isso na plataforma Java EE, como que a gente integra BPM em uma aplicação Java EE. O pessoal ficou animado lá, daqui a pouco vai vir todo mundo para cá para assistir a palestra. Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Arthur. Sou bacharel em Sistema de Informação. Trabalho como consultor Java EE na PowerLogic. É uma empresa de Belo Horizonte, ok? Então, o nosso core business é desenvolvimento de aplicações Java EE, desenvolvimento de framework, de integração, para auxiliar a construção de aplicações. Eu sou entusiasta de software livre, apesar de ter algum problema aqui, eu ter que estar passando isso aqui no Windows. Pessoal, qual que é o nosso roteiro aqui hoje? Vou falar uma introdução, o que é BPM, ok? Quais são os benefícios de eu utilizar o BPM na minha aplicação? O que eu ganho com isso? O que é que meu usuário final ganha? Falar um pouco sobre o JBPM. O JBPM, para quem não conhece, é um framework livre para trabalhar com BPM, tá? E é o que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Qual que é a arquitetura dele? Falar um pouco sobre o JBPM, console e monitoramento de atividades, de processos de negócio. E depois, uma mão na massa, um hands-on, vamos fazer uma aplicação, vamos botar BPM, vamos colocar um fluxo aqui na tela e ver como é que vai ficar essa aplicação nossa, tá ok? Bom, falar um pouco aqui sobre processo de negócio. Então, o que é um processo de negócio? Essa parte aqui agora é um pouco teórica, né? Para a gente entender qual que é o problema e como que a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo, tá? Então, o que é um processo de negócio? É uma sequência de atividades, tá ok? Que é realizada por um participante ou mais participantes tendo como objetivo agregar valor. Então, vamos pensar no processo de negócio como algo que acontece dentro de uma empresa. Então, a gente tem dentro de uma empresa, vamos imaginar um cenário aqui. Eu tenho um setor de informática e eu tenho um setor de almoxarifado, correto? E esse setor de informática vai fazer uma requisição de material, de folha de sulfite para almoxarifado. Isso é um processo de negócio. Isso tem um início, tem um meio, tem um fim. Existem participantes trabalhando nisso. Quem solicitou, quem recebeu isso daí, tá ok? Então, esse é um processo de negócio. O processo de negócio, a gente tem que trabalhar sempre com a ideia, quando a gente trabalha com processos complexos, aquela ideia de dividir para conquistar. Então, é o que a gente vai ver aqui, pegar um processo de negócio complexo e dividir para conseguir conquistar um objetivo. As atividades são sempre executadas por alguém ou alguma coisa. Por que alguma coisa? Existem atividades que são executadas pelo próprio computador. Então, de repente, uma rotina que acorda no meio da noite, uma thread que dispara ou a execução de alguma coisa. Também pode ser o participante de um fluxo de BPM. O objetivo é a agregação de valor, direto ou indiretamente, é trazer vantagens para o cliente, tá ok? Durante a utilização dessas aplicações. Por que a gente modela processos? Porque a gente não consegue controlar o que a gente não entende. Então, olhando para esse gráfico aqui, parece um negócio horrível, né? Eu estou demaranhado. Pois é, eu não consigo controlar isso daqui, porque eu não entendo isso. Assim como tem muitas empresas por aí, que o processo dela está dessa maneira aqui. E às vezes a gente vê, é até engraçado, a gente vê uma propaganda na TV, uma grande empresa, é a maior no ramo dela, a gente acha que é tudo perfeito, mas lá dentro pode ter certeza que, se não tiver um gerenciamento, é dessa maneira aí. Você não consegue controlar nada, tá ok? Então, por isso que a gente modela os processos. Pessoal, primeira vantagem de modelar um processo, de eu saber o que é o processo na minha empresa, é quantificar custo, tempo e recurso. Eu consigo saber quanto que custou para mim aquela solicitação que partiu lá da área de informática, pedindo um bloco de papel sulfite lá para a área de almoxarifado. Isso tem um custo, envolve pessoas nesse processo, tá ok? Quanto tempo demorou? Então, quanto tempo, desde a solicitação até a entrega desse material no departamento? Então, eu também consigo quantificar isso quando eu começo a mapear os meus processos, a entender os meus processos, como eles funcionam de verdade. E os recursos utilizados? Nesse caso, são os participantes, de repente um telefone, de repente um e-mail, aí são os recursos que foram utilizados durante esse fluxo, tá ok? Uma segunda vantagem aqui, eu consigo melhorar o processo. Como consigo melhorar o processo? Veja bem, quando eu dimensiono qual que é o tamanho desse processo de negócio, aonde que ele começa, aonde que é o meio, aonde que é o fim, quem são os participantes, tempo, recurso que está sendo utilizado, eu consigo melhorar esse processo. Eu consigo diminuir os gargalos que ele tem, tá ok? E também automatizar essa tarefa. Então, quando eu enxergo o processo, é o que a gente vai ver aqui, a gente vai desenhar um processo graficamente. Então, utilizando uma anotação, BPMN. Então, a gente vai desenhar o processo, a gente consegue identificar, olha, isso aqui eu consigo melhorar, ou tem burocracia demais aqui, eu não preciso disso. E começa a trazer vantagens aqui, tá? Só um embasamento teórico aqui, segundo o Gartner, BPM define, torna possível e gerencia a troca de informações nas organizações. Então, é isso que BPM faz, tá ok? É um conjunto formado por metodologias e tecnologias. Então, olha só, nós somos da área técnica, nós somos analistas, desenvolvedores. Então, a gente vai mostrar aqui hoje justamente isso, o que a nossa área tem para ser aliada, junto com a área de metodologia, para atingir esse objetivo de mapear um processo e conseguir fazer um workflow em cima disso daí, ok? Então, é um conjunto formado por metodologias e tecnologias, cujo objetivo é possibilitar o quê? Que processos de negócio integrem clientes, fornecedores, parceiros, funcionários, e qualquer outro tipo de participante, ok? Pessoal, só para falar, qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma observação, nós podemos levantar a mão, interromper, não tem problema nenhum. Então, o que a gente vai discutir aqui hoje é sobre isso daqui, gerenciamento de itens de trabalho num processo multi-etapas. E é isso que, quando você começa a trabalhar com um processo dentro da sua empresa, é isso que você vai começar a fazer. você vai desenvolver o seu processo, você vai executar, vai analisar e otimizar. Então, você começa a colher algumas estatísticas de como o seu processo, como essa modelagem ajudou, ok? E vai voltar ali para a fase de design e modelo. Então, isso daí é um ciclo que sempre vai estar girando, ok? É isso que a gente faz quando a gente começa a trabalhar com BPM. Então, eu falei aqui para vocês sobre o BPM, né? Que é Business Process Management. Ele tem uma linguagem de notação, tá ok? Então, existe um órgão que definiu isso daí, até em conjunto com a OMG, tá? E definiu uma notação para expressar o processo de negócio em um único diagrama de processo. Então, nesse diagrama, eu tenho objetos de fluxo, tá? Quando a mensagem, por exemplo, sai de um lugar e vai para outro. Eu tenho objetos de conexão. Quando eu conecto uma atividade à outra, eu tenho swing lanes, eu associo algumas tarefas a alguns usuários, tá ok? E eu tenho artefatos. Isso a gente vai ver aqui. Nós vamos desenhar um fluxo e ver como é que funciona essa linguagem BPMN, tá ok? Feita essa introdução teórica, então, qual que é a principal mensagem aqui? A importância de modelar um processo, ok? Então, a mensagem que tem que ficar aqui nessa parte de introdução é a seguinte, olha, eu preciso modelar o processo da minha empresa para eu poder controlar como que as coisas funcionam. Quais são os benefícios quando eu modelo esse processo e eu, então, começo a aplicar ele dentro da minha empresa? O primeiro benefício é o aumento de produtividade, tá? Por quê? Porque agora eu tenho uma regra a ser seguida. Eu tenho um modelo que todo mundo vai ter que seguir. Para quê? Para aumento de conformidade de processo. Então, se eu já vi que aquela é a melhor prática que vai trazer mais produtividade para a minha equipe ou para o meu setor ou para a minha empresa, aquilo lá já vira um padrão. Então, aumento de produtividade e aumento de conformidade andam juntos, tá ok? Negócio ágil, facilmente alterável e adaptável. Esse é o principal, talvez, o principal requisito quando a gente adota BPM numa empresa. Porque hoje as regras de negócio, elas mudam com grande frequência. Você está desenvolvendo uma aplicação e a regra de negócio hoje funciona de uma maneira e, de repente, em algum momento, alguém vai chegar para você e falar assim, olha, agora vai ter que passar esse fluxo, vai ter que ter um desvio, vai ter que vir para cá e executar outra regra de negócio. Então, é isso que a gente vai ver também. Que é um outro benefício que o BPM traz. A gente vai construir aqui um fluxo bem simples, depois a gente vai alterar e ver como que isso daí é executado dentro do framework, tá ok? A facilidade para escalar melhores práticas. Então, a partir do momento que você tem um diagrama, um fluxo que define qual que é a melhor maneira de se executar um processo dentro da sua empresa, você já conseguiu escalar uma melhor prática, tá ok? Ninguém vai conseguir desviar daquilo lá. Outra vantagem é uma melhora da visibilidade do processo. Então, a partir do momento que seus usuários entendem esse processo, que eles compram a sua ideia e começam a entender aonde que o processo inicia, aonde que é transmitida uma mensagem para um outro participante, aonde que isso daí termina, então você consegue ter visibilidade do seu processo dentro da empresa. E automaticamente ser o cliente satisfeito. Bom, então tá, falamos sobre a teoria do BPM, falamos sobre quais são os benefícios que a introdução do BPM traz dentro da empresa. Agora, falar sobre o JBPM. O JBPM, só para falar para vocês, é um framework que é desenvolvido pela Red Hat, dentro da divisão JBoss. E o que o JBPM é? Basicamente, ele é uma plataforma para execução de linguagens. Ele, na verdade, fornece uma máquina virtual que suporta várias linguagens de notação. E é em cima disso que o JBPM trabalha. Então, ele trabalha até mesmo com orquestração de serviços. Quais são as linguagens que a gente tem suportadas hoje dentro do JBPM? São três, tá? JPDL, Bipel e PageFlow. Então, por exemplo, você pode trabalhar com Bipel dentro, utilizando o JBPM, tá? Qual que é a arquitetura dele? Essa daqui. O JBPM tem essa parte que está em vermelho aqui, o Process Virtual Machine, tá? A PVM. Como que funciona, então, essa PVM? Ela é uma máquina virtual para a execução dos fluxos que são desenhados na camada de cima. Então, na camada de cima, eu tenho o JPDL, eu tenho o Bipel, eu tenho o PageFlow. E esses fluxos desenhados lá são interpretados por essa máquina virtual. Qual que é a vantagem disso daí? A vantagem é a seguinte. Enquanto o mercado está alterando a maneira que essas notações trabalham, JPDL, Bipel, PageFlow, a minha máquina virtual vai garantir a estabilidade disso daí. É uma garantia de investimento, de que aquele fluxo que eu desenhei lá atrás, quando, vamos imaginar que o JPDL estava na versão 1.0, vai continuar funcionando hoje, o JPDL está na versão 2.5, alguma coisa desse tipo, tá ok? Então, é isso que eu garanto. A partir do momento que eu tenho uma máquina virtual ali, eu consigo ter um ponto onde eu dou a garantia de investimento para o meu cliente, tá ok? que na mudança de versão, isso não vai quebrar. Uma outra parte da arquitetura é o JPDL, essa linguagem de notação. E ela funciona da seguinte maneira. A gente aqui tem um eclipse, tá ok? Aqui dentro do eclipse, eu faço algumas anotações, eu crio esse meu fluxo. Esse meu fluxo, posteriormente, é transformado em XML. E esse XML é, então, gravado em um banco de dados, aqui, que o JBPM vai gerenciar. Ele tem também uma aplicação que roda dentro de um JBoss, que é o JBPM Console, onde o seu administrador consegue ir lá e ver os processos que estão rodando, as definições e as instâncias. Então, vamos imaginar que o Definition Process, o Process Definition, é como se fosse a classe e as instâncias como se fossem os objetos, tá ok? Então, é dessa maneira que funciona o JBPM Console. Depois eu vou entrar lá e mostrar para vocês, na prática, como é que isso daí funciona. Ela é uma linguagem de fácil notação, tá? Baseada em gráficos. Então, qual que é a principal vantagem dele ser baseado em gráficos? É uma dificuldade muito grande que a gente tem dentro da empresa, é de unir analista de negócio e desenvolvedor. São dois mundos diferentes. Enquanto o analista de negócio, acho que é um saco sentar com o desenvolvedor, que o cara só fica falando de escovar a bit, o desenvolvedor também não gosta de trabalhar junto com o analista de negócio. Aquela eterna briga, aquela eterna discussão. Aqui não, aqui você consegue unificar os dois. Por quê? É uma linguagem fácil, de fácil notação, que pode sentar o desenvolvedor e o analista de negócio, e os dois construírem o fluxo. Aí, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Enquanto o seu analista de negócio vai desenhando o fluxo, ele vai falar para o seu desenvolvedor o seguinte. Olha, quando passar de uma transição para outra, você vai alterar o estado X da entidade, você vai alterar determinada informação lá da sua entidade que está ali no momento de execução. Esse listener de evento, eu consigo capturar quando ele está saindo de um task, de uma tarefa qualquer, e indo para outra. Quando ele está entrando em uma transição, quando ele está saindo em uma transição. Então, essa é uma das vantagens de eu utilizar o JPDL. Aqui só um exemplo. Eu estou no JPDL Editor, do Eclipse. Então, eu venho aqui e desenho todo o meu fluxo em JPDL. E isso é transformado para XML. Aí eu pego esse Process Definition e faço o deploy dele. Ele vai lá para o banco de dados. Esse daqui que a gente falou logo aqui atrás. Está ok? Ele vai aqui para esse banco de dados e o JPPM passa a gerenciar isso daí para mim. Então, como funciona o JPPM? Eu tenho uma base onde vão ficar as definições dos meus processos. Eu tenho uma aplicação que roda dentro do JBoss. que eu consigo acessar isso daí. É um front-end para o administrador e não para o seu usuário final. E dentro da minha aplicação, o que eu preciso fazer? Eu coloco um jar, uma dependência lá dentro da minha aplicação, lá dentro de WebInflib. E eu começo a utilizar, então, a API do JPPM para fazer acesso a essas informações e iniciar um processo, parar um processo, mudar de transição, coisas do tipo. Ele também, eu falei, ele também é integrado com o Bipel. Então, eu posso utilizar o Eclipse Bipel Designer, por exemplo, e desenhar aqui dentro do Eclipse todo o meu workflow, todo o meu processo e depois fazer o deploy dele também aqui para essa parte do JBPM para qualquer banco de dados. A diferença do Bipel é que ele é mais voltado para o Web Service. Ele suporta essa anotação Bipel for WS 1.1, WS Bipel 2.0, por aí vai. Bom, sobre o Graphical Process Designer, eu tenho esse print screen aqui que eu tirei em uma tela do Eclipse, está ok? Então, ele é um plugin que eu coloco lá dentro do Eclipse, instalo ele e daí eu começo a trabalhar dessa maneira aí. Nesse caso aqui, eu estava fazendo um fluxo em JPDL, está ok? Então, eu tenho um plugin para o Eclipse para me auxiliar aí no desenvolvimento no meu dia a dia. Então, só para recapitular, essa aqui é a plataforma do JBPM, ok? Eu tenho a máquina virtual, eu tenho as linguagens que executam em cima dessa máquina virtual, como o JPDL, o Bipel, ok? Hoje a gente vai trabalhar com o JPDL e eu tenho também aqui um plugin já integrado no Eclipse para eu desenhar esses fluxos, tá? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Então, vimos aí o que é BPM, os benefícios, o que o JBPM é? Então, o JBPM é um framework que a JBoss lá dentro da Red Hat está fazendo para justamente resolver esse problema aqui de o quê? De workflow, de ter essa definição, de ter esse mapeamento de processos dentro da empresa. Pessoal, aqui falaram sobre o JBPM console, então, é uma aplicação aqui desenvolvida em GWT, tá ok? o... Pois não? Pessoal, o Diego perguntou o seguinte, alguma comparação entre o JBPM e alguma outra ferramenta de workflow, como alguma da Microsoft, por exemplo. Eu me desculpo, mas eu não conheço a ferramenta de workflow da Microsoft, eu não posso dizer. Mas, o que me chama a atenção no JBPM é justamente essa capacidade que você tem de poder trabalhar com linguagens de notação diferentes, tá ok? Então, eu posso integrar sistemas meus que já estão rodando, no caso, utilizando o Bipel, desenvolver novos em PageFlow ou JPDL, tá ok? Mas aí, não fiz um benchmark, alguma coisa assim, uma comparação entre algum framework específico da Microsoft e o JBPM, tá ok? Fico te devendo a essa. Pessoal, o Eduardo aqui perguntou, o que que é o BPMN? O BPMN é uma notação, tá? É uma definição de quais são os, vamos dizer assim, os símbolos, a simbologia que você utiliza para a construção de workflow, tá ok? Para a construção ali do seu grafo, para mapear o seu processo, tá ok? A diferença para o Bipel é que o Bipel é voltado para o Web Service, mas também tem a notação dele lá para você criar todo. A gente até viu aqui alguma coisa desse tipo, ele é um pouquinho diferente ali no símbolo, tá vendo? Ali no Graphical Design eu tenho um símbolo diferente quando, olha lá, eu estou dentro do Eclipse, JPDL Editor, tá ok? Mas ele difere isso daí, que é voltado para o Web Service, tá ok? Pessoal, só pegar uma ferramenta aqui para auxiliar a apontar os gráficos ali. ver se ainda está funcionando, tá, isso. Pessoal, falar sobre JVPM console e sobre BAM, tá? Então, igual eu estava falando, essa daqui é a aplicação que já é distribuída junto com o JVPM, ela roda dentro do Gboss, tá? Foi desenvolvida em GWT, o que eu consigo ver aqui? Eu tenho alguns itens aqui na minha tela como a configuração, processos, tasks, parte de relatórios, tá ok? Eu consigo clicar aqui e ver qual que é o estado que está esse meu banco de dados, quais são os processos que estão lá dentro, quais são as instâncias que estão rodando, que hora que essa instância começou a rodar. Aí, é o que a gente vai falar logo em seguida aqui sobre extrair informações de fluxos, tá ok? Então, eu tenho algumas telinhas aqui que eu consigo ter acesso, a gente vai entrar na aplicação ali, vai tirar essa dúvida ali na hora, a gente vai ver como é que funciona. Sobre BAN, o que é BAN? É Business Activity Monitoring. O que eu consigo fazer com isso daí? No momento que eu tenho o meu processo mapeado, ele está lá dentro do meu banco de dados, a minha aplicação está utilizando, meu usuário está lá iniciando o processo, caminhando sobre aquele fluxo que eu desenvolvi, a cada passo que ele dá, a cada movimento que ele faz ali dentro, essas informações são registradas registradas dentro da base de dados do JVPM. Se eu tenho essas informações registradas, quando o processo começou, em que ponto que ele está, quanto tempo demorou de uma tarefa até a outra, eu consigo começar o quê? extrair essas informações que foram armazenadas para analisar e exibir elas em forma de estatística, em forma de alguma coisa, em nível mais gerencial. É isso que o BAN faz, tá ok? Eu consigo construir, por exemplo, um dashboard, tá ok? De um processo qualquer. Uma coisa até engraçada, o nível gerencial é o seguinte, a gente vai lá, entende o código, dá um select lá na mão, o cara que é gerente ou diretor, ele quer ver um semáforo lá, se tiver verde, tá bom, se tiver vermelho, o bicho tá pegando. Então, é isso que você consegue fazer quando você tem essas informações na sua base, você começa a extraí-las e começa a dar informações em tempo real. Então, você consegue indicadores de negócio em tempo real. Enquanto o seu negócio tá rodando, enquanto toda a sua empresa tá trabalhando, você consegue colher essas estatísticas, tá ok? A outra vantagem de ter o BAN é o quê? facilidade pra visualizar erros e gargalos no processo. Por exemplo, imagina você ter um processo de contratação de um funcionário, então o cara é um candidato, você consegue saber quantos candidatos estão aguardando entrevista. Aí você fala assim, pô, tem uma fila de 20 candidatos aguardando entrevista, a moça do RH deve estar sobrecarregada ou ela não deve estar fazendo nada. Então, você começa a identificar alguns gargalos. Quais as pendências pro gerente de RH? quanto tempo entre a aprovação do gerente na entrevista e a contratação? Aí você começa a pensar o quê? Em desenvolver um gráfico, um dashboard como esse daqui pra mostrar lá pro seu gerente, pra ele entrar de manhã todo dia que ele for trabalhar e ver um negócio desse tipo aqui. quer dizer que isso daqui tá vermelhinho, ali tá verdinho, tá bom, ok? Você começa a extrair informações desbielas dessa maneira. Correto? Tá? Bom, explicamos, pode falar. funciona o seguinte, seu nome é ele? Pessoal, o Manuel perguntou o seguinte, como que eu consigo definir, por exemplo, num determinado processo, se o indicador está bom, está ruim, em um XML, estudei, olha, como funciona? Eu tenho as informações gravadas dentro de uma base, tá ok? Primeira coisa, vou ter que acessar essa base e extrair de lá. Aí daí, é no seu sistema que você coloca essas métricas. Olha só, se eu tiver 10 pessoas esperando pra fazer uma entrevista, então quer dizer que a moça do RH está sobrecarregada. Mostra o indicador vermelho aqui pra mim. Olha, se demorou mais que 5 dias entre a aprovação na entrevista e a efetiva contratação, então dispara o e-mail, faz alguma coisa. Aí essas regras, essas métricas vão ficar dentro da sua aplicação. Então você pode construir uma aplicação pro seu gerente conseguir extrair isso daí, visualizar e saber qual que é o status, ter em tempo real, real time, saber como que as coisas estão andando dentro da empresa. Mas nesse caso, a gente tem a base e a gente vai lá, mapeia essa base e consegue extrair essas informações aí. Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Agora a gente vai botar a mão na massa mesmo, né? Então, só pra voltar, a gente falou o que é o BPM, quais são os benefícios dele, onde que o JBPM se encaixa nisso, a arquitetura dele, falamos sobre o JBPM console, um pouquinho sobre extração de estatísticas, tá ok? Pra monitorar esses processos, agora a gente vai botar a mão na massa. Hands on. Ok? Antes de botar a mão na massa, o principal ingrediente nosso aqui que eu vou utilizar é o J Company Free. Vocês conhecem o J Company Free? Já ouviram falar? Pessoal, o J Company Free, ele está hospedado lá no jcompany.sourceforge.net, que é o maior repositório de código livre do mundo, tá? O que que ele é? Ele é um framework de integração. O que que significa isso? Essa empresa aqui que eu trabalho, chama PowerLogic, ela desenvolve um framework chamado J Company, tá? Que esse daí é pago pra empresa ou pra pessoa física também e desenvolve o J Company Free. Essa é a nossa doação pra comunidade. Isso daqui é um produto nacional, é desenvolvido aqui no Brasil, ok? É um produto mineiro, é lá de Belo Horizonte, tá ok? O que que é um framework de integração? Um framework de integração é o seguinte, já falaram ali que o pessoal lá é movido a queijo, né? O framework, devia se chamar o Y, né? O Y Free, né? Alguma coisa assim. Pessoal, o que que é um framework de integração? O que que o J Company Free faz? Ele faz isso daqui, ó. Hoje, essa camada A aqui, isso daqui é commodity, correto? Toda máquina que você compra já vem o quê? Um sistema operacional, uma máquina virtual. Se não vier, você baixa lá do site da Sun, tá ok? E você bota um servidor de aplicação, um web container, qualquer coisa ali, tá? Então, essa parte de infra não interessa pra gente, não. De repente, pra Red Hat, alguma coisa assim, tá ok? Essa outra camada aqui e essas duas, A, B, C e A, D, é onde a gente atua. Por quê? Hoje, quando você vai desenvolver em Java com a web, você tem no mínimo, aí vocês devem estar conhecendo todos esses frameworks aqui, né? Então, na camada, de repente, na camada de visão, eu tenho Dojo, Ajax, eu tenho Trinidad, CSS, tiles, já na camada de controle, J Bossin, JSF, na camada de modelo, eu posso trabalhar com JB, Pojo, uma biblioteca pra fazer a programação orientada, aspecto, Revernate, JPA. Então, o que que o J Company faz? Ao invés de eu ficar integrando todos esses frameworks na mão, fazendo todo esse trabalho sujo, tá ok? Eu repasso esse risco pra PowerLogic, tá ok? Então, eu repasso pra ela, pra dizer assim, olha, você integra isso daí e você constrói, além disso, uma camada de software aqui, que é essa J Company Full Stack Framework, que é onde está todo o código ali, todo o nosso know-how, todo o nosso conhecimento, pra, por exemplo, possibilitar você, daqui de cima da aplicação, mandar um comando, por exemplo, grava essa entidade pra mim, ele vai lá e grava, e ele não interessa pra você se é um banco de dados, se é um arquivo texto, qualquer coisa do tipo, que está dando suporte lá na camada de persistência. Você não tem que se preocupar em abrir transação, em cuidar da transação, você não tem que se preocupar em integrar o JBossim com o Jcf, ou com o Trinidad, qualquer coisa do tipo. Então, esse que é o repasso de risco. E a gente, então, pegou isso daqui, tá? Essa camada aqui, e doou pra comunidade, tá ok? Então, até pediria pra vocês, vai lá, dá uma olhada no jcompany.sourceforge.net, quem tiver aí com interesse de contribuir, tá ok? Fica a dica aí. Bom, como que isso daí foi integrado, como que a gente integrou o JBPM? Tem algumas diferenças. A primeira diferença delas é o seguinte, os nossos métodos são em português, da ferramenta, da ferramenta livre em inglês, até porque a gente busca também, de repente, uma contribuição externa, alguma coisa assim, né? Do exterior, alguma coisa desse tipo. E o nosso framework, ele tá na versão 5.5, e esse do jcompany free, acho que tá na 5.0, 5.1. É conforme vai sobrando o nosso tempo ali, né? É um processo colaborativo, né? A ideia é o seguinte, que a gente utilize o jcompany free, pra, por exemplo, testar a implementação de novas tecnologias. Ele servir como uma base, aí onde entra a comunidade, ok? Então, a comunidade entra com as ideias dela. A gente quer o seguinte, saber qual que é a opinião da comunidade, como vocês estão desenvolvendo as aplicações de vocês hoje. Tá? Que a gente sabe que é um desafio desenvolver a aplicação já voltada pra web. Então, a gente quer essa contribuição, quer saber como vocês fazem também. Tá? Então, como que a gente integrou o JPPM dentro do jcompany, tá? Primeira coisa, a gente construiu um DAO, tá? Uma camada de abstração aqui, tá? Pra eu acessar os dados. É um data axe object. E aqui dentro desse DAO, eu criei alguns métodos. Como, por exemplo, um método pra criar uma instância, outro pra recuperar, um pra remover. Eu consigo recuperar as transições da instância, eu consigo recuperar os participantes, consigo completar uma tarefa, e por aí vai. É um conjunto de métodos. Então, eu construí o DAO. O DAO é onde vai ficar o meu código lá mesmo, que vai executar, que vai chamar direto a API do JPPM. E a partir de um Application Service, esse PLC de JPPM é esse, eu consigo orquestrar a utilização desses métodos criados. Então, veja bem, quando eu tenho, quando o meu usuário fala assim pra mim, persiste essa entidade, grava ela, que ele entra lá na fachada do meu componente, que ele vai pra um Business Object, tá ok? Que ele vai pra um arquivo, vai pra uma classe onde são executadas as regras de negócio, lá dentro eu falo assim, olha, se meu caso de uso tá utilizando o JPPM, tá, então eu entrego pro Application Service. eu falo assim, orquestra pra mim isso daqui. Aí ele vai chamar um DAO, vai chamar outro, vai chamar outro manager, aí ele cuida de fazer todo esse trabalho aí de ir lá na base do JPPM e criar a instância lá dentro, de recuperar a instância, de remover, ok? Então eu passo isso daí pra ele. Pessoal, só pra, isso daqui é tudo, é o, como o nosso amigo tava aqui antes, o palestrante anterior disse, isso daqui é código fonte, ok? Nesse caso de Company Free é livre e realmente não tem custo, o da PowerLogic é o Open Source, tá ok? O código fonte é livre, mas não quer dizer, igual o Richard Stallman disse, não quer dizer uma cerveja grátis, tá ok? É isso que a gente, é disso que a gente vive, tá ok? Por isso que a gente abre o código fonte, porque não é interessante pra gente ficar aprendendo conhecimento, conhecimento hoje tá disponível em qualquer lugar. Então a gente ganha em cima do que? De suporte, de treinamento, de mentoria, coisas do tipo. Bom, falei aqui sobre a integração, o que que é o J Company Free, agora eu vou botar a mão na massa. Eu já tenho uma aplicação rodando aqui, já tenho um Tomcat startado aqui, um nome bem sugestivo aqui pra minha aplicação, né, Campus Party. Eu vou logar aqui na aplicação. Ok? Essa daí foi, essa aplicação desenvolvida utilizando o J Company, tá? Eu vou entrar aqui nessa tela de cadastrar um candidato. Pessoal, tudo que a gente tá vendo aqui foi desenvolvido utilizando tudo que vocês ouvem falar hoje aí de novidade. Ah, por exemplo, ah, aqui tem REST, aqui tem SOA, tem Facelets, tem JQuery. Pra quem conhece o JQuery, por exemplo, alguém já ouviu falar de JQuery? Conhece o Datepeaker, por exemplo? Então, vem aqui, clico, o Datepeaker do JQuery. Ou tem um recurso de autocomplete utilizando o REST. Por exemplo, qual que é o município? Ah, é Belo Horizonte. tá ok? Então, todos esses recursos novos aí que a gente ouve falar, isso aqui já tá dentro da ferramenta. Foi até uma antecipação ao padrão Java E6, tá? Que antes de já sair, a gente já tinha aqui já homologado o JAX RS 2.0 pra trabalhar com REST, o JAX WS 2.0 pra trabalhar com Web Service, tá ok? Então, todos esses padrões aí a gente já tem homologado na ferramenta. Pessoal, o João perguntou onde a gente utiliza o BPM. Onde que eu vou utilizar o BPM aqui? Olha só. Agora é o hands-on, né? Eu tenho a seguinte situação. Hoje a contratação ou a entrevista de um candidato dentro da minha empresa é feita da seguinte maneira. Ele chega lá, tá? Senta lá na mesinha, e a mocinha do RH vem aqui e começa a preencher as informações. Qual que é o nome, a data de nascimento, CPF, sexo, estado civil, qual que é a pretensão salarial dele. Preenche lá o endereço, dependente, histórico profissional, grava isso daí, aí começa a fazer entrevista com ele. Faz entrevista ali no boca a boca, tal, qual que é a sua perspectiva, o que que você faz. Faz toda aquela parte que a gente já conhece de RH. Se ele for aprovado, ele vai por quê? por entrevista técnica. Até porque, porque tem muito cara que é bom de gogó, né, e chega na área técnica e não consegue. Então, ele passou nessa primeira fase, ele vai o quê? Conversar com o gerente técnico. Chega lá nesse gerente, o gerente vai perguntar algumas coisas para ele, se aprovar, ele vai por quê? Vai ser contratado. Se ele for reprovado, ele vai ser tirado daquele processo seletivo. É assim que funciona hoje na empresa, não é? Então, é esse o fluxo que a gente vai desenhar. Aí, a nossa aplicação, ela vai ser, a partir do momento que ela percebe que tem um fluxo associado a esse caso de uso, aí ele consegue o quê? Mostrar as ações para o usuário conseguir movimentar esse fluxo. Então, o usuário vai entrar, ele vai falar assim, ó, vou aprovar esse cara. Quando ele aprovou, que ele passou para uma outra fase, aí já é papel do gerente ir lá e continuar o fluxo a partir dali. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora aqui nessa parte de hands-on, né? Vamos botar a mão na massa. A primeira coisa que eu vou fazer é criar o process definition. Pessoal, só respeito de hora aqui, ainda tem bastante tempo. Eu vou criar um process definition aqui. Só precisava de um suporte para o microfone. Tem um? Tem um suporte para o microfone aí? Tem um suporte para o microfone aí? Ou um suporte ou um voluntário para segurar o microfone aqui também, né? Pessoal, alguém pode fazer esse favor aqui? Ou o Manuel aí vai segurar o microfone aqui, por favor? O que eu vou fazer agora, então? Eu vou criar a minha definição de processo. Como que eu faço para criar essa definição? Eu vou vir aqui num pacote, eu tenho essa aplicação Campus Party, que é essa aplicação que está rodando. Eu vou vir aqui debaixo de SRC, eu vou criar uma pastinha chamada JPDL, onde vai ficar aqui o meu process definition utilizando o JPDL. Aí eu vou criar aqui, eu utilizo o JBoss, JBPM. essa opção aqui, JBPM 4 process definition e vou dar um nome para ele, eu vou dar um nome de candidato. Finalizo, criou aqui para mim. Vamos ver como que é isso daqui graficamente. Esse daqui é o editor gráfico, tá ok? Qual que é a vantagem disso daqui então? Eu consigo unir aqui, eu consigo unir aqui nesse momento o meu analista de negócio e o meu desenvolvedor. Por quê? Porque eu tenho notações aqui, o BPMN que a gente tinha falado, quando eu clico aqui e jogo, os dois vão entender tanto o meu desenvolvedor quanto o meu analista de negócio que aqui está se iniciando um processo. Então, aquele circulozinho verde ali quer dizer que iniciou um processo. Qual que é o processo? ele vai ser composto do quê? De tasks, correto? Então, a primeira task que eu vou colocar aqui, por exemplo, ele vai fazer a entrevista com o RH. Aí eu posso mostrar um grid, aí tem um monte de coisa aqui que eu posso ir trabalhando, ok? Depois a entrevista com o RH, ele de repente vai já direto para a contratação. aí a gente vai alterar isso daí e ver como é que funciona. Contrata. Ok? Agora, isso daqui é composto de transições, tá? Então, eu tenho início, eu tenho uma transição para entrevista, então, aqui eu vou chamar de início da entrevista. Se ele for aprovado, ele vai ser contratado e aqui termina. Então, vou deixar assim. Tá, e se ele for reprovado, o que vai acontecer? Se ele for reprovado, ele vai direto para o fim. vou imaginar alguma coisa desse tipo, ok? Então, é um processo que tem um início, ele vai para uma entrevista, nessa entrevista, se ele for aprovado, ele vai para a contratação, se ele for reprovado, ele vai para o fim. Tá? Então, esse é o meu processo inicial. O que eu vou fazer com esse processo? Eu vou dar o deploy disso daqui lá para o meu banco. Está vendo que ele, esse XML que ele construiu, é a mesma coisa que eu fiz aqui no diagrama, ok? Só que ele fez ali no XML. Aí, para quem gosta de sofrer, pode construir direto no XML também, né? Eu fiz aqui, agora, o que eu tenho que, qual que é a próxima tarefa? Eu vou fazer o deploy desse Process Definition. Então, eu já tenho configurado aqui uma rotina ENT, que ela vai ler para mim. Lá debaixo de meus projetos, Campos, Paro e Modelo, que é onde eu coloquei aqui, lá na pastinha CRC, JPDL, ele vai pegar esse Process Definition e vai jogar no banco de dados para mim. Então, se eu mandar um deploy, já está rodando a task, ok? Está conectando no banco, já fez o deploy. Pronto. Se eu conseguir, eu vou vir aqui, vou estartar o meu, a minha aplicação, o JVPM Console, está rodando aqui dentro do J-Boss, e já consigo visualizar como que isso daqui, como que essa Process Definition já está lá dentro do meu, do meu servidor aqui, tá ok? Está acabando de estartar o J-Boss aqui. Então, o que eu fiz? Criei o meu processo, fiz o mapeamento do meu processo, dei o deploy dele, e agora eu vou acessar ele através aqui de um front-end. Acabando de iniciar. Mais um minutinho. já está acabando de subir o J-Boss. Pronto. Subiu o J-Boss, carregou aqui a minha aplicação, está vendo? É uma aplicação que eu utilizo GWT. Eu vou logar aqui dentro. E esse daqui é o JVPM Console, aquele que eu tinha comentado com vocês. Onde eu consigo ver o quê? Eu consigo ver quais são os processos que estão aqui, Process Definition, Está dando um refresh aqui. Está lá. Eu tenho o candidato na versão 1. Eu selecionei ele, quero ver quais instâncias dele estão rodando. Nenhuma, correto? Porque ainda eu não criei nenhuma instância disso. Eu só criei o quê? A definição do processo. Bom, o próximo passo, então, depois que eu criei o meu Process Definition e fiz o deploy, eu vou configurar uma fábrica do Hibernate para a minha aplicação poder acessar essas informações que estão no outro banco. Então, eu já tenho aqui separado alguns arquivos de configuração para a segunda fábrica do Hibernate. Está ok? Eu vou copiar eles. Colar aqui dentro da pastinha onde eles devem ficar. Vou adicionar o recurso JDBC lá no arquivo de contexto da aplicação. Então, eu tenho esse recurso aqui. Vou vir aqui no arquivo de contexto chamado campus.pare.xml. para falar o quê para ele. Olha, além desse banco de dados, ele está usando um DERB aqui, que é um banco de dados pequeno, que já vem aqui com o meu Eclipse. Você vai usar esse banco de dados aqui também para trabalhar com o JBPM. Próximo passo, então, é fazer o ajuste no meu caso de uso para ele aceitar o BPM. Então, eu vou vir aqui no meu caso de uso e vou dizer o seguinte para ele. É o de candidato, correto? Vou falar assim, olha, meu caso de uso de candidato. A partir de agora, você vai trabalhar com essa definição de processo aqui. Qual que é o nome lá? É candidato. Correto? É só lembrar o nome que eu botei aqui lá na camada de modelo. Está lá, candidato. Faço isso daqui porque no momento que ele estiver lá dentro da minha camada de regra de negócio, eu vou perguntar. Olha, esse meu caso de uso, ele utiliza BPM? Utiliza. Aí eu vou começar a chamar aquele meu orquestrador para chamar as rotinas, os métodos lá dentro do DAO. Está ok? Então, fiz o ajuste. Eu vou alterar a hierarquia da minha classe aqui para ele passar a estender de uma outra classe. Vou explicar já para ele ser Basemap BPM Ent. Por que eu alterei aqui a hierarquia? Porque dentro dessa classe eu tenho mapeado qual que é o ID do processo do JVPM. Para eu conseguir o quê? Associar a minha entidade àquele processo que está rodando lá dentro do JVPM. Fiz isso. Vou fazer um ajuste visual aqui no menu. Vou colocar um link lá para a gente conseguir consultar essas tarefas. Eu vou alterar um arquivo facelets aqui. É o arquivo de menu aqui da minha aplicação. Então, eu vou incluir um novo item aqui. Que é o item para eu consultar essas tarefas de BPM que vão estar associadas a um usuário. depois que eu fizer essa alteração aí a gente já vai dar o deploy da aplicação e ver como é que ficou. Então, eu vou vir aqui mandar exibir o source e eu vou incluir um item de menu que é justamente o atalho para essa aplicação que eu tenho aqui. Ok. Salvei. Agora é só fazer um deploy. Obrigado aí o Manuel ajudou a gente aí. Eu vou fazer uma liberação para o Tomcat. Pessoal, viu que alguém de vocês que conhece o Maven trabalha com o Maven ou já ouviu falar? O Maven é um framework open source que ele trabalha como o Ent faz. Não sei se vocês conhecem o Ent. Ele faz o que? O build e o deploy da sua aplicação. Então, ele constrói a aplicação e bota ela lá dentro do servidor lá na pastinha correta. Então, tudo isso daqui eu teria que fazer essa rotina na mão. Essa que é a vantagem de eu ter um framework de integração onde eu já tenho toda essa rotina parametrizada, já tenho um modelo a ser seguido. Então, com um clique só eu consigo colocar a minha aplicação aqui no meu ambiente e começar a testar. Já está acabando de empacotar a aplicação. Logo que acabar de empacotar a aplicação ela vai lá para dentro da pastinha do Tomcat vai dar o que? O restart nessa aplicação e daí a gente já vai acessar e já vai fazer um teste para saber como que ficou essa aplicação agora com o BPM integrado. Está ok? Está acabando de construir o WAR. Está aqui construindo. já colocou o WAR lá debaixo do Tomcat está pagando alguns diretórios temporários agora. Beleza. Build sucesso. Então, fez a minha geração da minha aplicação. O meu WAR agora está lá dentro do Tomcat e ele vai fazer o que? Vai dar one deploy que é tirar a aplicação do ar e colocá-la no ar de novo. Ok? Então, ele está tirando a aplicação vai até lançar um exception aqui. Olha lá. Isso está tirando a aplicação do ar e está subindo a aplicação de novo. Ok? Lembra que eu fui lá e alterei a hierarquia de herança da minha da minha entidade? Ela estava estendendo de uma classe eu coloquei para estender de outra. Lembra que eu falei por causa do ID do BPM? Agora eu consigo vir aqui na minha aplicação e falar para ele fazer uma espécie de DIF ok? Entre o meu banco de dados e a minha aplicação para acertar o meu banco lá que eu preciso incluir essa coluninha nova que eu criei. Ok? Só tirar aqui do modo offline. voltar lá para a minha aplicação campus pare correto logar aqui na aplicação e agora eu vou pedir para ele gerar aquela coluna lá no meu banco de dados lá na minha tabela de candidato então vou mandar gerar vai alterar a tabela de candidato criando esse jbpm process instance vocês lembram que era ele de onde que saiu aquela coluna ali? Saiu daqui de candidato o candidato .java que é a minha entidade que mapeia o candidato ele está estendendo dessa classe aqui e aqui dentro dessa classe eu tenho jbpm process instance essa coluna que é justamente a que eu vou criar agora vou mandar executar o esquema já vou entrar aqui dentro da minha aplicação de candidato ok? agora eu vou cadastrar um candidato qualquer então vou informar os dados aqui eu já tenho um candidato cadastrado eu vou consultar ele aqui vou criar um novo aqui vou botar um cpf qualquer ok? eu não estou validando o cpf aqui vou botar um estado civil salário qualquer o endereço o endereço fictício está ok? bairro um cpf qualquer o município escolher São Paulo dependente um filho uma data de nascimento sexo o histórico profissional ok? vou mandar gravar olha só qualquer só ver qualquer o que aconteceu aqui com ele vou gravar agora ele vai conseguir criar aqui para mim esse processo lá no JBPM deixa eu só ver se eu botei tudo aqui no ar parece que ficou faltando alguma coisa tá ok? vou conferir o meu arquivo aqui de contexto eu copiei o cara errado aqui olha só o que aconteceu a hora que eu fui gravar o que ele falou? ele falou assim olha eu não consegui achar a fábrica do JBPM é porque eu copiei com o nome errado aqui tá ok? só vou vir aqui vou colocar JBPM o caminho é esse mesmo tá correto vou salvar vou fazer o deploy novamente faço a liberação novamente são coisas que acontecem né? a área de desenvolvimento está sujeito a isso tá? então é identificado o erro ali a gente vai lá faz o deploy novamente e vê agora o comportamento da aplicação pessoal enquanto isso alguma dúvida aqui alguma pergunta pode falar na verdade João pessoal eu estou utilizando o JBoss aqui só para subir o JBPM console tá? eu não precisaria dele aqui eu vou precisar dele num outro momento aqui quando a gente for construir o gráfico que ele aparecer na tela do usuário e aí eu vou precisar dele para recuperar essa imagem e começar a mostrar aqui em qual ponto que ele está daí eu vou mostrar aqui para você como que isso é tem, teria teria como? sim já está subindo a minha aplicação então eu vou voltar aqui na tela vou informar os dados novamente tá ok? já inicializou ou está terminando correto inicializou a aplicação vou logar nela correto? loguei na aplicação aí eu vou vir aqui já tem um candidato aqui eu vou usar ele mesmo vou clonar ele e vou mandar gravar olha só no momento que eu mandei gravar ele foi lá e gravou para mim tá? esse funcionário o que ele fez de diferente aqui? ele trouxe um botão aqui em cima chamado fluxo de trabalho que é a customização que a gente fez que a PowerLogic fez para eu conseguir movimentar esse fluxo e ele trouxe aqui também uma imagenzinha do fluxo como que ele está agora então se eu clicar aqui dentro aqui nessa imagem eu tenho a imagem eu tenho aqui aonde que ele está parado nesse processo agora ele está aqui ó está na entrevista com o RH que ainda não iniciou ainda não começou a contar tempo então lá para o BAN lembra que eu falei do Business Activity Monitoring? então ainda não começou a contar tempo eu posso agora aprovar ou reprovar ele tá ok? o fluxo de trabalho então esse botão é que vai fazer isso quando eu clico aqui eu inicio a entrevista depois que eu iniciei eu posso aprovar ou reprovar se eu aprovar olha aqui embaixo ele movimentou ele foi para a fase de contratação tá? e aqui na fase de contratação ele vai iniciar a tarefa de contratação e vai finalizar terminou o fluxo ok? aí imagina que o cara lá do RH liga para mim e fala assim cara esse fluxo aí mudou agora tem que ter entrevista técnica também como que eu faço isso daí? agora eu consigo ir lá alterar o meu fluxo vou vir aqui de novo no meu Process Definition agora que é a parte bacana eu consigo vir aqui e falar assim olha vou alterar meu fluxo agora eu tenho o início da entrevista tá? depois da entrevista com o RH se ele for aprovado ele vai para a entrevista com o gerente se ele for aprovado na entrevista com o gerente daí ele vai para a contratação se não vamos criar uma outra task aqui que é para atualizar informações do candidato tá ok? um banco de dados dele aqui dentro da nossa empresa então eu vou colocar as transições agora da entrevista com o RH se ele for aprovado ele vai para a entrevista com o gerente se ele for reprovado a gente atualiza algumas informações dele e manda ele para o fim se da entrevista com o gerente ele for aprovado a gente contrata e se ele for reprovado a gente atualiza o histórico dele e manda ele para o fim novamente tá ok? ok pessoal mudei todo o meu fluxo então na entrevista com o RH se ele for reprovado ele atualiza algumas informações do candidato tá ok? e termina aqui a vida do candidato se ele for aprovado ele vai para o gerente o gerente aprova para a contratação ou reprova e também finaliza aqui enquanto isso o meu sistema que está lá rodando imagina que o cara do RH veio aqui e criou um outro candidato está lá utilizando aquele mesmo fluxo para contratação para entrevistas então olha só ainda está no fluxo antigo correto agora eu criei o fluxo novo salvei eu vou fazer o que? o deploy desse novo fluxo então basta eu vir aqui numa rotina ant que eu já tenho ela construída vou falar assim faz o deploy desse novo fluxo ele vai copiar vai passar as informações lá dentro por JBPM e aqui eu vou olha só que bacana vou clonar esse meu registro vou chamar ele de o quarto candidato e vou gravar no momento que eu gravo ele já assumiu o novo fluxo ok? então nesse momento eu tenho aquele meu usuário aquele meu candidato antigo trabalhando no fluxo antigo como mando o BPM tá ok? eu não posso simplesmente pegar ele e migrar para cá isso daí não tem como tá? e esse cara meu novo já trabalhando nessa nova regra então é isso que a gente falou que a questão do fluxo tem que ser adaptável tem que ser de fácil de fácil configuração tem que ser flexível para o cara me ligar lá e eu alterar já na hora e já colocar isso daí em produção tá ok? pessoal era isso que eu queria mostrar para vocês tá? só para falar aqui sobre se ficou alguma dúvida como já esgotou o tempo eu vou estar aqui a gente senta a gente conversa esclarece isso daí tá? algumas referências não deixe de visitar o site do J Company Free alguns livros que eu utilizei aqui e o Google lógico né? para a gente fazer qualquer tipo de pesquisa lá dentro pessoal muito obrigado foi um prazer estar aqui com vocês obrigado pela atenção sei que estão todos cansados aí desde o início da semana assistindo as palestras mas foi bem interessante ficar aqui com vocês tem o endereço para quem quiser anotar ok? obrigado valeu aí valeu aí vamos primeiro Obrigado.